Conversar ainda, claro, sobre esse assunto com o Fernando Nakagawa, que também está fazendo o serão na firma. E a amiga agradece. Oi, Naka. Boa noite, bem-vindo. Prazer é todo meu sempre. Naka, explica direitinho para a gente, então, esse crescimento acima do esperado, né? Conversando com economistas hoje, Mona, foi possível mapear as razões desse número acima da expectativa dos economistas? A gente pontuou alguns dos itens que influenciaram para cima o PIB nesse segundo trimestre. Começando pela alta das commodities vendidas pelo Brasil. Por exemplo, petróleo saiu de US$ 75 para US$ 115 em um ano, terminando aqui no período do PIB. Soja também subiu, milho subiu, vários produtos subiram. Isso traz riqueza em reais para o Brasil, ajuda os exportadores, principalmente estados onde o presidente Bolsonaro lidera. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, por exemplo, Tocantins, são estados onde o presidente Bolsonaro está muito forte e são beneficiados pelas commodities. O mercado de trabalho está robusto, criando empregos, ainda que com uma qualidade pior, com salários menores. Tem muita demanda represada, por exemplo, nos serviços da classe média, classe média alta, volta a restaurante, por exemplo, e liberação do FGTS e do 13º do INSS. Tudo isso ajudou os números para trás. Agora, na próxima tela, a gente tem o que deve influenciar olhando para a frente. Vamos para a próxima tela? Aqui, agora sim, a gente começa com os auxílios que começaram a ser pagos em agosto, portanto, não influenciaram esse número conhecido hoje. Tem o efeito da alta do juro, que segue sendo observado na economia. O processo de inflação menor, isso faz o orçamento ficar um pouquinho mais aliviado. Tem o risco de recessão ou desaceleração nos Estados Unidos, na Europa e desaceleração na China. E tem muita incerteza fiscal para 2023. São vários itens a se observar. Economistas acham que o segundo semestre vai ser um pouco mais devagar. Agora, um ponto importante, Mona. O dado do PIB foi ótimo, foi muito bom, mas o eleitor na UNA não vai para uma pesquisa Focus debaixo do braço. Ele vai com a sensação da vida dele. Isso daqui é um indicador econômico. Outra coisa é a vida das pessoas. E o que você elencou aqui não é por ordem de importância, né? Nem se é positivo ou negativo. Exato, porque se a gente vai olhar exatamente para o que tem tração, a incerteza fiscal em 2020... É gigantesca. Exato. Gigantesca. Obrigada, querido. Obrigada, querido.